Quem já tem emprego pode executar a regularização de imóveis rurais? Sim, quem tem emprego pode executar a regularização de imóveis rurais. Tem algumas pessoas dentro da comunidade que fazem a jornada dupla. É funcionário público, ou trabalha com CLT, ou tem outra empresa, ou o cara é advogado e trabalha com regularização de imóveis também, ou ele é geógrafo e trabalha com regularização de imóveis também, ou ele é professor e trabalha com regularização de imóveis também. Nós temos diversas pessoas que fazem esse modelo de jornada dupla com resultados, tá? Com resultados. Na semana do Combo Rural, você vai conhecer o caso do Bruno Dayan, que ele é funcionário público, e ele tem a empresa dele também. A empresa dele faturou, se eu não me engano, acho que foi R$23 mil em 30 dias, em 23 dias, um negócio desse, no primeiro mês de Combo Rural. Fazendo jornada dupla. Beleza? Então, é possível sim. É possível sim. Quem já tem emprego pode executar a regularização de imóveis rurais, você pode executar a jornada dupla, tá? Quanto que é necessário investir para voltar mais de R$15 mil por mês através da regularização de imóveis rurais? Eu te falei que tem duas maneiras de iniciar, como eu investi no Robusto e começando aos pouquinhos, tá? E a gente descobriu junto que a melhor maneira de descobrir é começando aos pouquinhos, e esse começando aos pouquinhos não foi eu que inventei, não foi a gente que inventou aqui, é um conceito, tá? Estudado nacionalmente como MVP, tá? Que é o projeto minimamente viável. Nesse projeto minimamente viável, a gente entende que a estrutura mínima para ensinar a regularização de imóveis rurais é computador celular e conexão de internet, trabalhando como profissional autônomo e modelo home office. Com essa estrutura aqui, você já consegue dar os primeiros passos rumo à jornada para faturar mais de R$15 mil por mês. Com essa estrutura, você já consegue seguir a jornada para faturar mais de R$15 mil por mês. Por isso, qual é a estrutura mínima para eu seguir a jornada para faturar mais de R$15 mil por mês? Computador, celular, conexão de internet, trabalhando como profissional autônomo e em modelo home office. Dessa forma, você já começa a desenvolver os primeiros sistemas cadastrais, você já fica aberto para as principais oportunidades de mercado que tem para conquistar e fidelizar clientes e você já está pronto para fazer parcerias. Basta você ter uma metodologia de marketing. Porque quando você faz um modelo MVP, quando você investe pouco, quando você faz um modelo enxuto de negócio, você consegue resguardar recurso financeiro para investir no que é mais importante para quem está começando. O motor de qualquer negócio é o marketing vendas. Então, você começa investindo no motor e depois você investe nas outras partes das estruturas. Beleza? E você já está pronto para fazer parcerias. Nessa mesma linha, eu dei um exemplo na prática de uma oportunidade de mercado que você pode ganhar bastante dinheiro só com computador, celular e conexão de internet. Só que essa oportunidade é só para 2022. Ano que vem, eu não sei como vai estar essa questão. Vamos analisar. Vamos analisar caso a caso. Mas, simplesmente, nós estamos no melhor momento da história para uma pessoa começar do zero no cumural. Por isso, eu vou começar do zero. Eu não sei como é que eu começo. Cara, se eu fosse você, eu começava agora. Porque o momento é esse. Instrução normativa, 19,68, de 22 de julho de 2020. Em que qualquer pessoa pode executar, estudar isso aqui e executar um modelo para fazer, desenvolver esses sistemas cadastrais. CCIE, IRT, RICNI. Qualquer pessoa pode desenvolver esses sistemas cadastrais. Não estou dizendo que é para fazer de qualquer maneira. Qualquer pessoa pode fazer. A data declaratória ambiental, qualquer pessoa pode fazer. Carca, cadastro ambiental rural. Na grande maioria dos casos, qualquer pessoa pode fazer. E aí, depois, você faz os próximos investimentos do MVP. Então, Murilo, qual que é o investimento mínimo? O investimento mínimo é o investimento que você vai gastar para ter essa estrutura aqui. Se você já tem computador, celular e conexão à internet, você não vai investir nada. Por quê? Porque esses próximos investimentos do MVP, você só vai investir depois que você já ganhou dinheiro. depois que você já ganhou dinheiro. Então, o dinheiro não vai sair do seu curso. O dinheiro vai sair do seu faturamento. Essa é a maneira que eu acho melhor para você investir. Até porque... Até porque... Eu vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Quando você acessar a comunidade do Comum Rural, vamos supor que você decida acessar a comunidade do Comum Rural, que você compre o treinamento e você ganha acesso à comunidade do Comum Rural. Nós vamos abrir as inscrições para o treinamento e segredos do Comum Rural depois da semana do Comum Rural, tá? Então, depois que você faz o MVP, você vai investir em marketing e vendas. Depois, você vai investir em CNPJ, desenvolver em marketing e marca, abrir em escritório. Mas é importante você entender que todo esse investimento aqui vai ser proporcional, vai ser à medida que você já está faturando. Essa é a grande sacada. Então, você vai começar tirando um pouco do seu dinheiro, você vai ter um faturamento e esse seu faturamento, você vai aguardar um pouquinho para você e outro percentual você vai investir no próprio negócio. Isso vai dar segurança para você se desenvolver rumo ao faturamento de mais de 15 mil reais por mês através da regularização de imóveis rurais.